Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Vocês estão observando que a Tiago está segurando o dado numérico, olha só! Neste dadinho tem vários numerais, numeral 1, numeral 2 e o numeral 3. Hoje é dia de aprender sobre os numerais, então vamos lá? Vamos lá aprender os numerais? Esse numeral aqui você já conhece, é o numeral 1 e ele tem a cor azul. Vamos representar com os nossos dedinhos, 1, numeral 1. Quantos peixinhos a Tiago está segurando? Somente 1. Agora vamos fazer a escrita desse numeral, olha só como é fácil, para a direita e para baixo. Você vai fazer no ar, igual a Titia, olha, coloca a pontinha do dedo, para a direita e para baixo. O número 1 é muito fácil. Númeral 2. O numeral 2, ele tem a cor vermelha. Vamos representar. Vamos representar esse numeral nos nossos dedinhos, olha só, coloca dois dedinhos, 1, 2. Vamos contar os peixinhos, 1, 2. Agora vamos fazer a escrita desse numeral, do numeral 2. Um, a curvinha desceu e puxou. Vamos fazer no ar com a pontinha do seu dedo. Um, a curvinha desceu e puxou. O número 2 é muito fácil. Númeral 3. O numeral 3, ele tem a cor amarela. Olha só. E o numeral 3, ele tem a quantidade. Vamos representar com os nossos dedinhos? Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Vamos contar os peixinhos. 1, 2, 3. Vamos contar os peixinhos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos fazer no ar com o seu dedinho. 1, 2, 3. Vamos fazer no ar com o seu dedinho. 1, 2, 3. Uma curvinha, 2, 3. O número 3, você escreveu. 1, 2, 3. Agora, amiguinhos, vamos contar os animais que vivem no fundo do mar. Olha só, quantos caranguejos a tia não está segurando. Vamos contar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Numeral 3. Vamos contar os peixinhos, porque os peixinhos querem nadar no fundo do mar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Numeral 3. Olha o povo. Ele tem vários bracinhos, olha só. E ele gosta de nadar também no mar. Ele mora no mar. Vamos contar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Numeral 3. Olha o cavalo marinho. Vamos colocar ele para nadar? Então, vamos contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Numeral 3. Agora, amiguinhos, vamos fazer essa atividade. Vocês vão precisar de um pratinho com farinha de trigo, ou açúcar, ou farinha de mandioca. O que vocês tiverem em casa. E com a pontinha do dedo, vocês irão fazer, ó, o traçado dos numerais. Vamos lá? Vamos fazer o numeral 1 com a pontinha do nosso dedo na farinha. Vamos fazer o numeral 1 com a pontinha do nosso dedo na farinha. Para a direita e para baixo. Numeral 1. Vamos fazer o numeral 2 aqui, ó, na farinha, com a pontinha do dedo. 1, 2, 3. Uma curvinha desceu e puxou. O número 3 vou escrever. Duas curvinhas eu vou fazer. Vamos fazer o numeral 3 aqui na farinha, com a pontinha do seu dedinho. 1 curvinha. 2 curvinhas. E aí, amiguinhos? Vocês gostaram dessa atividade? Então, agora é a sua vez. Vocês vão fazer, treinar a escrita dos numerais 1, 2 e 3. Com a pontinha do seu dedo, vocês vão fazer o traçado dele na farinha, tá certo? Eu quero ver vocês fazendo essa atividade com muito capricho. Um beijo, amiguinhos. Tchau!